Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Final Fantasy 7 Remake. Estamos nos preparando para a segunda parte do jogo que vai ser lançada em breve. Então eu gostaria que, se pudessem, acompanhem o jogo aqui comigo. Eu agradeço. Isso fortalece muito, ajuda muito. Não tem nenhum desconto aqui no cara de poção. Se não é nosso discurso favorito, então o que você está procurando? Não tem nada de desconto. Não tem nenhuma diletricidade ainda. Deixa comprado. A gente nunca sabe quando vai precisar. Eu já tenho o jogo postado aqui no canal, a história completa. Só que duas coisas estão diferentes. Primeira vez que eu joguei o PC, quando eu capturava a imagem, não estava tão bom. Então tem muitas cenas que ficaram ruins na gravação. E eu joguei a primeira vez na versão do PS4. Tipo, eu joguei no meu PlayStation 5, mas eu jogo do PS4. Então agora eu tenho essa versão que é do PS5 mesmo. Então vamos lá, vamos para a história principal um pouco. E aqui estamos. Você deve estar cansado. A mesma coisa que você, eu acho. Poderia usar um pouco de algo para tirar o lado, certo? Como é um coquetel refrescante feito por você, verdadeiro, que você possa sentar para trás e salvar ela. Tifa. Sim, eu estou sentindo um pouco também. Ei, você acha que você vai ficar por um pouco mais tempo? Talvez. Trabalhar por um minuto, construir um pouco de salvação. Eu entendo. Então, o que vai ser? Quer ir para trás por um pouco? Não, gente. Eu não vou passear mais porque a gente já fez muita coisa no vídeo passado, nos últimos dois vídeos. Então, vamos avançar na história mesmo. Estamos de volta. Você teve divertido? Muita divertida. Ei, eu preciso de vocês lá embaixo. Ah, agora? Então o plano é... Marlene, quer ir esperar para o Jesse lá no fronte? Ok. E aí, eu acho que nós estamos de volta para a noite amanhã, então. Eu tenho que ir para os detalhes com os outros. Antes de você fazer, sobre o meu dinheiro... Você vai ter o dinheiro. Então, se senta e se despeis até que nós terminamos. Doutor de volta, Tifa. E aí, eu tenho que ir para o lado. Eu me despeis muito, mas não deveria levar muito tempo. Na verdade... Pegue um santo. O que será? Algo forte. Não sei. Algo difícil e furo. Deixe desvibidas. Especial. O canão Cosmo. Maravilhoso. Eu tenho que ir. Gostei. Ei, você vê as notícias? A bomba de reato foi o trabalho do grupo Avalanche. O inimigo número um público. Isso é o seu coração, não é? Eles não sabem as nossas faces, então estamos no clube agora. Mas queremos capitalizar sobre esse momento. Falando do que, você vai para o próximo? Para o preço certo. Oh, você pode acreditar que eu estarei empolgando para uma corrida. Tifa também vai nos juntar, mas eu não sei. Mesmo um homem blindado pode ver que seu coração não está dentro. Ela nunca estava em porto com as bombas. Então, se isso se trata de fazer ou morrer... Se eu tenho que colocar minha vida em mãos de alguém, então... Eu gostaria que alguém fosse um profissional. Como você. Você ainda pode matar algum tempo. Bom... Toilet... Boa aí... Boa aí... O real deal, hein? Hum? O que estava acontecendo com essa garota? O real deal, hein? Tá. Para não perder os diálogos. Vamos aproveitar aqui os dardos. Dá para aproveitar já? Vamos ver só a pontuação. Wedge. Primeiro lugar, com oito dardos. Tifa 9. Dardos. Jess. Johnny. Marne. Marne. Biggs. Filho. Neve. Narvin. Use X para ameaçar os dardos. A pontuação da área que você acertar é subtraída do seu total de pontos atual. Você tem três arremessos por rodada. O objetivo é reduzir os seus pontos até zero no menor número possível de rodadas. Quanto menor for a retícula do alvo, mais preciso será seu arremesso. Na cidade antes que o tempo acabe. O acento do alvo e os círculos duplos e triplos são as áreas que mais valem ponto. Porém, se você marcar muitos pontos e atingir uma tensão negativa, você perderá seu rodado. E nenhum ponto será contabilizado. Quando for possível vencer o jogo com a proximidade da área que você deve mirar é ficar iluminado. Forjandeiros Que europeira? A fabricó. Forjando os amigos. Noo, obrigada. Vou ficar segurando, será? Vou ficar segurando, vou ficar segurando. Tem que esperar a bola Ficar perto de baixinha Ficar perto de baixinha Que droga Nossa, sério? Ficar perto de baixinha É, foi mal, né? Talvez só chame um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Seis, pronto. Ha! Agora tá bonito. Ha, ha, ha. Perder não, pô. Tipo, parece meio triste. Ficou um pouquinho longe. I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I just... I feel trapped. If it feels wrong, don't do it. I guess that's that then. What? They kick you out? We agreed to disagree. So, you want another drink? Tifa, time to celebrate. Break out all the good stuff. Oh, sure. We won't be needing you for this next job. Feel free to look for work elsewhere. Fine by me. That's how I like it. No contract, no obligation. Figured you'd say that. Here, the rest of your payment, along with a little extra for your exemplary service. And thus concludes our business. Gonna have to ask you to leave now. This here's a private affair. Sorry, I tried. We talked it over, but... In the end... We didn't want to put so much on you. This is our fight. Jesse, what's the hold-up? Be right there. No hard feelings, huh? It's fine. Let's talk more after I'm done here, okay? Really, it's fine. Come on, Jesse, I'm dying here. I'll catch you later. Sorry to keep you thirsty boys waiting. Avalanche! Ha-ha! That hit the spot! Damn, Vix! Slow down! Keep it tight! What's up with them? Word is he lives in this town. Just shut up and wait. Hey, brother. You from around the way? I guess. No big man with a big gun strapped to his right arm? Pretty set-up shop somewhere in the neighborhood. That depends. Ah! Ha-ha! Clever! Smell an opportunity to make some scratch to you. Five hundred. Two hundred. Hmm. Three. Whatever, man. Let's find somewhere quiet to talk. Walk with me. Got something to say? You looking at me? We'll be fine. I see you with them. Uh... Movie! I said move! Look at all these assholes staring at us. This shithole has nothing on Walmart. Alright? Mercado Murato. Word of advice, Blondie. Don't piss off my friend here. You'll be real soon. Sorry. Unless you got some kind of death wish, that'd be my guest. Ha-ha-ha! After you, brother. And don't worry. I ain't the backstabbing type. Most days. No more. Spill it! You know where the bastard's hiding, don't you? I told you before. That depends. Oh, yeah? You wasted my time! Shinra's time, you mean? Shinra knows better than the stick it's nose and my boss's business. Like I give a shit. Hey! I'm about to be stroking that! Allow me! Pônus fraco, fogo. O homem com um extravagante problema de dragão... Emblema? De dragão bordando na roupa. Ele e seus comparses parecem ser procuradar com a comunidade do setor 37. Quando está com pouca vida, bebe uma poção que impede a interrupção de seus ataques. Com isso, a barra de treinamento dele não é afetada por ataques. Oh, caramba. A barra de treinamento dele não é afetada por ataques. O time by numbar. Belezaco, gente! Selezaco! E? Eu ainda estou em. Prede! O que é? Falei para mim! Não. Você é um idiota! Um pouco de ajuda? O que é isso? Por que você quer isso? Apenas o meu amigo, você sabe? Ninguém vai me assustar! Então, se eles não fossem Shinra, então... Não é meu problema. Lessão 1 para a vida no chão. Passe um descanso. Ei, isso parece um... ...Blood Street. Não vai ficar longe, hein? Passe um descanso. Veja o que eu tenho em stock. Eu vou ter um... Eu vou ter um... Eu vou ter um descanso. Não vou nem mexer em nossa vida, nem nada. Não é ruim, Merck. O que você tem? Oh, ei! Obrigado por ajudar aqui. Obrigado, Nath. Eu não tenho um pote para vir. Eu não tenho um pote para vir. Obrigada, Nath. Obrigada, Nath. Eu gostaria que eu tenha a sua força e a sua confiança. Não há nada para apoiar. Oi, Jess. Bem-vindo de casa, amor. Ficou o seu lindo tempo. Ah... Psyche. Ah... Claro que a gente não sabe lidar muito com essas coisas. Ah... Você vai me deixar, para que possamos falar em privado? Acho que vou chegar até o ponto, então. Hum... O que você tem lá? O que você tem lá? Um descanso. Um descanso. Um descanso. Eu vou dar os detalhes. Eu vou dar o caminho. Isso é bem por mim. Mas... Não tem um dia bem grande em frente a você? Eu tenho. Mas... Se eu não lidar com isso agora... É só vai ficar mais difícil. De qualquer forma... Eu posso contar com você. Não é? Não sei se eu sou, não sei? Uma matéria de invocação Despertar e assim isso gerar uma barra de invocação Recupera a nossa vida Ela que espere Pronto Se a gente fica mais tranquila Não consigo mexer na... Aqui Estamos com a matéria do Ifrit Saudades de Final Fantasy XVI Se você não acompanhou, aconselho que vocês assistam Tenho pronto aqui no canal Tenho todo o tempo que precisam Nada que uma mulher gosta mais do que estar esperando Mas, sério, corte sua assa em gear já Você está pronto? Eu sei... Ótimo, encontre-me na estaciona depois da tarde Não seja tarde É só um trabalho É só um trabalho Eles mudaram os tempos O último treino já deixou É por isso que nós comprávamos essas bicicletas Precisa um descanso para a mesa? Como você pensou? Pronto Você está sendo estranho Tipo, falando sobre uma coisa Quando você está obviamente pensando sobre outra coisa Sim, e não me deixe de começar com toda essa pep Ok, eu vou te dar Mas, como você sabia que eu queria ir à cima? Estava falando no meu dorme? O que mais eu disse? Não, nós apenas pensamos que você queria ver seus pais É tudo Acabou, certo? Sim, bem na cabeça Então, vendo que não temos nenhuma família de nossa própria Como é que você nos deixe de ser parte de sua por um pouco? Você sabe, espalhe a criação Hum... Estão seus pais ainda aqui? Hum... Não Hum... Ok, então Eu acho que você está todos convidados Aqui para as reuniões famílias famílias Sim! Eu acho que vocês homens têm suas brand-spanquinhas novas ideias? Sim, senhor Então, vamos colocar um pedaço! Crank esse pedaço! Ok, você tem! Hum... 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 Olha, você viu a maneira que o reatozou, foi para super, certo? Por causa da todo o Macko? Não é o que você disse? Sim, isso foi um pensamento desejoso. Falei, eu sei que foi minha culpa. Eu usava um agente mais poderoso do que as direções que chamaram. Isso não tinha nada a ver com o Mako. Vamos dizer que você está certo. Então, o que? Eu estou planejando usar um agente mais forte do agente dessa vez. Mas, desde que eu não consigo se conectar com o meu suprimento, a nossa única opção é destruir um agente do agente de Shinra. Shinra? Boa sorte com isso. Com sua ajuda, nós não precisamos de sorte. O scan de ID, prontos? Vamos começar. Ok, aqui vem a parte difícil. O que é isso? As ideias falsas podem ter mantido, mas desde esse momento, nós podemos pagar por um scan. Eles vão vir para nós. Sim, o que ele disse. Oh, cara. Só assim? Não precisa se preocupar. Nós temos clãs, lembra? Ei, você sabe como tentar, certo? Os soldados precisam de treinamento mandatório. Bem, então. Você vai levar meu dedo? Fazer minha cabeça com as suas maneiras incríveis? Não me culpem se você estiver semeja. Nós temos companhia! Alguém? Alguém está se divertindo. Como eu não posso? Pursuita pela vida. Uma jovem esposa, nos juntas por fé, tracou a noite de Neon Street. Fale! 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 Agora acelerar um pouco. Fale! 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 A gente está no sentido de mover para interceptar. Temos mais companhia! A-tee está aqui. Uh... Eu não gosto do som do que isso. Nós estamos no escuro, não somos? Wow! O que diabos? Pay mais atenção, Guilherme! Não, Guilherme! Não, Guilherme! Isso é muito bom! Pega isso, Cláus! Nós devemos manter o segurança, para ser seguros, né? Ok, bem-vindo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já não acabou. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Essa moto tá quase escorrendo, tem que ir com a pedaia com isso. Ahahah! O que é que você tem? O que você tem? Não é ruim! Você tem um dramas e um monte de contínio para o seu bote. Mas... um não pode simplesmente rodar um pouco. Um, 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 maravilhoso! Um deve ter alunos o potencial verdadeiro a ser uma com a máquina como esse! Você pode tentar usar esses braços de sua vida. O que é isso? 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 É? O que é isso? 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 Eu vou confirmar se eu não acho nada perdido por aqui. Vou confirmar se eu não acho nada perdido por aqui. Pumaco, alguma coisa assim. Desculpem Um pequeno espio 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 Um pequeno espio